Querido Papai Noel, esse Natal não quero brinquedo, esse ano eu quero ganhar um kit de material escolar e uma bolsa, porque minha mãe está sem condições de comprar. Obrigado, Papai Noel. Essa carta é muito especial para mim, porque eu tenho um sonho de ter um carrinho de controle remoto, verde e preto. É o meu maior sonho. Se você realizar esse sonho, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado, Papai Noel. Feliz Natal. Querido Papai Noel, gosto muito de brincar na escola de esconde-esconde, estudo na segunda série e nesse Natal eu queria ganhar uma cesta básica para ajudar minha mãe e meu padrasto e uma boneca Barbie. São cartinhas como essa, a qual eu acabei de ler para vocês, que estão disponíveis na Semache para serem adotadas. na nossa campanha Eu Fiz o Natal de uma Criança Mais Feliz. Esta é a segunda etapa da campanha Eu Fiz o Natal de uma Criança Mais Feliz. Estamos com 202 cartinhas esperando por você. Você pode adotar uma cartinha e fazer o Natal de uma Criança Mais Feliz. Acredito que muitos de vocês, assim como eu, um dia se fez a pergunta, quero ajudar, quero contribuir, não sei quem, onde e como, chegou o momento. Nós estamos com muitas cartinhas que podem ser adotadas por você. Tenho certeza que uma delas vai tocar o seu coração. Pensando em você que irá adotar uma cartinha, preparamos um presente muito especial. Você irá ganhar uma camiseta. Essa camiseta, ela vai fazer parte da entrega do presente que irá acontecer no Centro Cultural no dia 22 de dezembro. Você vai poder conhecer a criança que você adotou a cartinha. Porque muitos de nós nos perguntamos, será que vai chegar até essa criança? Então vai, porque você fará a entrega desse presente especial, da sua cartinha, para essa criança e para essa família. Seja esperança na vida de uma criança. Você que é morador de Pimenta Bueno, venha até a Semaxe e adote uma cartinha. E faça o Natal de uma Criança Mais Feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho